Bom dia família Conexão Três Pontas, Conexão aqui na Praça Cônigo Vitor Onde aconteceu por volta das 3 horas da manhã Um grande assalto, um crime de grandes proporções Aqui na Agência da Caixa Econômica Federal A Agência da Caixa foi vítima da ação de criminosos Que explodiram diversos caixas eletrônicos E que também destruíram praticamente toda a Agência da Caixa Econômica Federal O Conexão, primeira equipe de reportagem a chegar no local Fazendo imagens exclusivas do que realmente aconteceu na Agência da Caixa As pessoas se aglomeram aqui nas proximidades da Agência Bancária E as imagens, apesar da escuridão, revelam a destruição da Caixa Econômica Federal Segundo informações, criminosos fortemente armados, vários calibres Segundo informações também, um fúzio, um prato ou preto e um outro veículo preto Fizeram cerco nas proximidades da Agência da Caixa Econômica Federal Enquanto vários tiros foram disparados no intuito de evitar a chegada da polícia A Polícia Militar de Três Pontas faz o cerco bloqueio Já entrou em contato com a PM da região Para tentar encontrar os meliantes que cometeram esse crime de grandes proporções Aqui na Agência da Caixa em Três Pontas Mais de 30 tiros, vizinhança completamente assustada com tudo o que aconteceu Repito, Conexão Três Pontas, a primeira equipe de reportagem a chegar no local Mais de 30 tiros foram disparados, todos os caixas absolutamente destruídos E uma sensação de terror A sensação, o que se tem aqui é imagem de clima de guerra É um cenário de guerra no centro de Três Pontas Vários policiais militares envolvidos A comunidade Três Pontana se aglomera aqui na Praça Conego Vitor Enquanto nos deparamos com essa cena nunca antes vista na cidade de Três Pontas A agência absolutamente destruída por fortes explosões Mais de 30 tiros, homens fortemente armados, calibres pesados Um veículo Fusion Prata ou Branco e um veículo Preto Estavam fazendo cerco nos arredores da Agência da Caixa Econômica Federal Homens, inclusive nas praças Tristão Nogueira e Praça Conego Vitor Tentando impedir a chegada da polícia Enquanto a Caixa estava sendo destruída pelas fortes explosões Que, repito, destruíram completamente os caixas eletrônicos Da Agência da Caixa Econômica Federal em Três Pontas A sensação que se tem aqui é de muito pânico, muito pavor Cenários de...